Vida dos Santos, São Castulo, 26 de março. Castulo de Roma foi um oficial romano venerado como mártir pela Igreja Católica. Segundo a tradição, foi camareiro do Imperador Diocleciano, marido de Irene de Roma. Convertido ao cristianismo, emprestou sua casa para os serviços religiosos cristãos no próprio Palácio do Imperador, onde São Marcos e São Marcelino oficiavam o rito. É um dos santos associados à vida de São Sebastião. Juntamente com seu amigo São Tibúrcio, ele percorreu Roma convertendo homens e mulheres ao cristianismo e levando-os ao Papa Caio para serem batizados. Mais tarde, foi traído por um apóstata cristão chamado Torquato, elevado perante Fábian, prefeito da cidade. Castulo foi torturado e executado para ser enterrado vivo na Via Lampicana. Segundo a tradição, sua esposa Irene resgatou, protegeu e curou Sebastião, enterrando posteriormente seu corpo quando ele foi finalmente executado. Ela também sofreria o martírio em 288. Há uma igreja dedicada ao nome em Roma, construída no que se acredita ter sido o local de seu martírio. Castulo foi venerado na Baviera e, posteriormente, suas relíquias foram levadas para Musburg. O duque Henrique, o leão, iniciou a construção da Catedral de São Castulos, em Minster, em 1171. Em 1604, seus restos mortais foram levados para Lenshut e repousaram na igreja de São Martinho. Sua festa é no dia 26 de março. Outros santos do dia são Félix de Trier, São Marcatino, São Teodoro e Companheiros e São Lugero. Titha mothers Она incluindo a Catedral de São Marcos, emírocos, emuchsia e tablets.